Oi pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, falando aqui diretamente da chapada das mesas no Maranhão. Atrasamos um pouquinho aqui em função da questão do sinal da internet. Oi Laís, boa noite. Teve que andar um pouco aqui na pousada para encontrar. É um sinal adequado, por isso que eu me atrasei. Boa noite Laís, por isso que eu me atrasei um pouquinho, porque estava exatamente identificando. Aqui tem três pontos, e aí tinha dois que não estavam, que não estavam, é bom, e aí eu, agora que eu localizei. Vou convidar a Eron aqui também para entrar. Boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estou falando aqui diretamente da chapada das mesas. Oi Eron, boa noite. Oi Eron. Tudo bem? Boa noite, tudo bem-vindos. Que bom, então nós vamos bater um papo aqui hoje sobre a questão da cura quântica. E aí vamos falar também do tetra-healing, que é uma técnica de cura quântica. Também vou estar fazendo nessa minha volta para o Brasil. Eu estou iniciando, retornando aos trabalhos na próxima sexta-feira. Eu cheguei dos Estados Unidos, praticamente cheguei na terça. Na quinta já estava viajando de novo. Resolvi dar uma parada, eu estava precisando realmente, foram 42 dias, foram 42 dias de tornê quântica nos Estados Unidos. Foi uma experiência, assim, magnífica. Comecei por Miami, Orlando, Nova York, Boston, Framingham e outras cidades também lá em torno de Nova York também, New Jersey, Manchester. Então foi uma riqueza, assim, de contatos, de conhecer pessoas, novas parcerias, novas amizades, né? E feliz de estar podendo compartilhar esses conhecimentos, expandindo para pessoas que moram em outros países e percebendo, comprovando que realmente não há fronteiras. Todas as pessoas estão em busca de serem felizes, mais saudáveis. Boa noite, boa noite, né? Então, a demanda, a dinâmica é a mesma. O ser humano, ele está em busca de si mesmo, né? O ser humano está em busca de si mesmo, né? Então, essa, no caso das mulheres, né? Então, todos nós estamos em busca dessa essência, né? Do santo grau, né? Do santo grau da existência, né? De, sobretudo, aprender a se relacionar melhor com nós mesmos, né? Sem falar da subida na montanha, né? A Rizende, eu tive algumas experiências, assim, aventuras extraordinárias, né? Passei nove horas entre subida e descida de uma montanha que eu não sabia o que era. Fui completamente no escuro, assim, no espírito de aventureiro, né? Então, foi, assim, lindo. Foi uma experiência também de cura, né? E eu estou agora também no processo de estudar essa questão da sabedoria da floresta, da inteligência da floresta, que é uma coisa que eu sempre senti intuitivamente e que agora eu estou estudando cientificamente por que é que a natureza cura, né? Por que é que a natureza cura? Por que é que a natureza tem esse, digamos assim, essa quinta essência, né? Que nos conecta, que fortalece o nosso sistema imune, que nos previne do câncer, nos previne de todas as doenças, na verdade, né? Então, os trabalhos são incríveis e vocês não fazem ideia do potencial de cura de uma floresta, né? Então, assim, é lindo o que está acontecendo, como a gente está evoluindo. Estamos evoluindo para voltar, né? Para voltar a nossa essência, essa conexão perdida, né? A destruição das florestas, a gente vive isso no Brasil, no mundo todo. O ser humano foi evoluindo e se esqueceu da parceria, né? Com a fonte. Então, essa desconexão com a fonte, né? A fonte da vida, né? Então, a Terra é a fonte da vida, né? Nós somos filhos da Terra, né? Então, todos os seres são filhos da Terra. Então, você vai olhar para o... Tudo nasce da Terra, né? Desde os... Você vai lá na floresta amazônica, o que tem lá de fungos, bactérias, vírus, protozoa... Dentro daquelas folhas, né? Não existiria, né? A floresta sem aqueles seres pequenos, minúsculos, invisíveis aos nossos olhos, né? E aí, eu tenho... Quem já acompanha o meu trabalho, né? Eu tenho buscado compartilhar com as pessoas essa possibilidade de retornar ao... Digamos assim, ao paradigma hipocrático, né? Hipócrates é um grego que é considerado o pai da medicina ocidental. E o Hipócrates falava assim, é face do seu alimento, o seu remédio, e face do seu remédio, o seu alimento, né? Então, a gente está compreendendo, só que com a física quântica, né? Com a física quântica, nós estamos expandindo o conceito do que é alimento. Porque Hipócrates, quando ele falava de alimento, né? Ele não tinha esses conhecimentos que nós temos hoje, da vibração, da informação, tá? Ele não tinha esse conhecimento. Ele falava de alimento físico, então você bota na sua mesa, né? Eu recomendo até que vocês vejam um documentário fantástico do Silvia Tendler, chamado Veneno, está na mesa, para você ver por que tanta gente doente, porque é muito veneno, o nosso país aprovou quase 300 agrotóxicos em seis meses, né? Então, muito veneno. Então, enfim, alimentos processados, então muito veneno nas prateleiras, muito veneno nos supermercados, né? Nas farmácias, cheias de doses também venenosas. E muitas toxinas. Mas, no entanto, tem as outras toxinas que não, Hipócrates, naquela época, ele não tinha esse conhecimento que nós temos hoje. Então, a propaganda negativa, a telenovela, as notícias negativas, falar, fazer fofoca, fazer intriga, negatividade, entendeu? Pensando, lembrando de coisas ruins. Então, tudo isso gera toxina. Tudo isso gera desarmonia, gera fragilidade do sistema imune. Então, os trabalhos científicos feitos em Harvard mostram o quanto, simplesmente, você ouvir notícias boas, como isso fortalece o seu sistema imunológico. Então, do ponto de vista quântico, tudo é vibração, tudo é energia, que se comunica em frequências específicas. Nós funcionamos, mais ou menos, como antenas, receptoras de informações e transmissoras de informações. Nesse livro que eu estou lendo, eles mostram como as plantas também têm esse sistema. Então, as plantas são verdadeiras antenas, emissoras e padrões vibracionais, curativos. Um dia, na floresta, vai você aumentar em 40% a sua capacidade de derrotar as células cancerígenas, as natural killers, que são as chamadas células assassinas naturais. Dois dias, numa floresta, você aumenta em mais de 50% a sua capacidade de detonar as células assassinas. E isso, você fica com um mês com o teu sistema imune fortalecido. Um mês, você passa dois dias na floresta, você fica um mês com o seu sistema lá em cima. Gente, isso é uma tecnologia absurda. Então, eu sou muito encantado com essas coisas. E aí, nessa perspectiva de encantamento, eu direcionei meu trabalho exatamente para me libertar dos medicamentos químicos. Eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamentos químicos. A não ser uma emergência, claro, os medicamentos alopáticos, eles têm uma importância em emergência, em situações emergenciais, em uma situação aguda, né? Então, você vai ter esse proveito. Mas, para curar doenças, as doenças, elas têm um significado. Hoje, eu conversava de manhã com a Heron, daqui a pouco vou pedir para ela intervir aqui, falando que a doença, ela está a serviço de algo. Ela está a serviço da vida, ela está a serviço de uma oportunidade, e um aprendizado, né? Então, quando a gente fala de cura quântica, a gente está falando de cura no nível mais profundo. A gente está falando de cura no nível da causa, ou seja, de o que é que está por trás, o que é que uma doença se manifesta no mundo físico, né? Então, tudo tem uma explicação. A grande questão é a gente trazer as pessoas para essa compreensão de que a doença é uma bela oportunidade. A doença é uma coisa linda, assim. O sintoma de uma doença é um negócio lindo, assim. Porque ela está dizendo, olha, estou aqui para lhe ensinar alguma coisa, estou aqui para colocar você de forma humilde aí na sala de aula da vida para você aprender o que você precisa aprender. Então, quando nós compreendemos isso, Então, a doença passa a ter um outro significado, gente. E aí nós crescemos, nós aprendemos, nós nos humanizamos, nós passamos a nos respeitar mais, nós passamos a aprender a nos comunicar com as nossas células, a nos comunicar com as nossas bactérias. Nós somos 90% de células de bactérias. Então, a primeira coisa que você deve fazer ao começar o dia é nutrir essas bactérias, essas queridas, porque são elas que nos protegem. Por isso que é a importância dos alimentos vivos, né? Boa noite, boa noite. Os alimentos vivos, né? As frutas, as verduras. Então, quanto mais vivo, você vai ter as enzimas a seu favor, trabalhando ali, os motorzinhos, assim, de fazer. E ativar as reações químicas, né? E, naturalmente, nós adoecemos também porque nós temos memórias. E as memórias, nós guardamos principalmente memórias. O nosso cérebro dá uma atenção significativa às memórias que geraram dor. Que geraram dor e que se propagam através de sofrimentos perenes, as situações traumáticas. E quem não viveu? E quem não viveu? O próprio parto já é uma situação traumática, porque faz parte do processo de aprendizado. Ou seja, a gente tem que entrar na vida, no próprio passado, no canal vaginal. E é uma coisa maravilhosa, né? O parto natural é uma coisa simplesmente extraordinária, né? Assim, já é um aprendizado, é o banho de bactérias, é a vida ali. É você se esforçando para se passar num lugar estreito, é você rompendo barreiras, é você conquistando, aprendendo a conquistar um novo espaço, entendeu? Então, é muito lindo, né? Perceber como a vida é toda configurada, assim, para que a gente comece desde cedo a aprender a superar obstáculos e a sermos vencedores, né? Então, nós, cada ser humano, ele compete, o espermatozoide do nosso pai, ele competiu com aproximadamente 300 milhões de outros espermatozoides. Então, todo ser humano já é um vencedor. Já é um vencedor. Porque o espermatozoide que nos gerou, ele foi algo assim, ele foi em altíssima performance. Ele derrotou simplesmente 300 milhões de concorrentes. Então, é um negócio, assim, bárbaro, extraordinário. Nessa perspectiva, tem a questão de entender as leis, né? Então, existem leis na natureza. Lei da eletricidade, da gravidade, do eletromagnetismo, tudo isso são leis. E o Bertie Helio traz as leis sistêmicas, que são exatamente o que ele chama de ordens do amor, que são aqui a ciência dos relacionamentos. Então, alguém aprendeu nada disso. Ninguém aprendeu nada sobre isso. Nossos pais, nossos professores, nossos avós, ninguém. A gente aprende as coisas, na maioria das vezes, apanhando, na porrada, assim, quebrando a cabeça, entendeu? Por isso que a gente precisa ter compaixão também com todos nós, sobretudo com nós mesmos, porque a gente está todo mundo numa sala de aula. E aí a gente foi educado para combater, né? Para combater, digamos, os sintomas das doenças com algo que gera doença, que são os medicamentos químicos, né? Que geram os... Então, o que acontece é que a gente gerou uma máquina de produzir doença, que é exatamente esse sistema biomédico, que é um sistema doente, onde os médicos são pessoas mais doentes do que a própria população. E aí o que acontece é que, com a chegada do conhecimento da física moderna, nós podemos passar a compreender as coisas numa outra dimensão, a entender o recado da doença, a entender o movimento de aprendizado, ou seja, que a doença, ela está a serviço da vida. Então, isso passa a ser uma coisa extraordinária. Eu digo para as pessoas, quando eu dou minhas aulas, meus cursos, que o meu grande sonho é que a gente tenha no futuro formando médicos, assim, onde os médicos estejam preparados para receber um paciente terminal e olhe nos olhos deles, assim, dele, assim, diga, mas que coisa mais linda que você está vivendo, que oportunidade mais linda que você está vivendo. Porque o paciente terminal, ele está ali, ele está praticamente desenganado pela medicina por tudo, né? Até ele mesmo, às vezes, não acredita. Se você tem uma pessoa que lhe dá esperança, você pode trazer essa pessoa para um processo de cura, né? Você pode trazer essa pessoa para que ele entenda o quanto ele é poderoso e que ele tem uma máquina de criar realidades. Todos nós temos essa maquininha de criar realidades, né? Onde nós acessamos essa inteligência. E aí você vai, tem a questão do estilo de vida, da alimentação, da atividade física, tem a questão da meditação, onde nós vamos acessar por que a meditação é tão poderosa? Por que a gente vai acessar essas frequências de cura? Então, daqui a pouco, a Aron vai falar do teta-healing. Então, o que é o teta-healing? Teta-healing é uma técnica que leva a pessoa para o estado teta. E o que é o estado teta? É um estado de frequência cerebral que predomina na criança de 1 a 7 anos, onde a criança simplesmente cria qualquer coisa. Ela inventa os... Ela cria universos paralelos que existem dentro dela. Ela acredita e simplesmente a realidade se projeta. Nós projetamos a realidade. Os processos de cura, que são processos de autocura, são processos inteligentes, onde nós nos autocuramos, porque nós passamos por um processo de auto-hipnose. A hipnose se dá na frequência teta. Então, quando nós acreditamos muito em alguma coisa, nós dizemos, isso vai acontecer, né? Isso vai se manifestar. E aí a gente vai saber que isso já foi chamado pelos grandes mestres de fé. E a ciência explica que a fé é exatamente esse alinhamento do que a gente pensa com o que a gente sente. Ou seja, eu não só penso, mas eu sinto aquilo. Eu confio naquilo. Eu tenho uma confiança inquebrantável. Então, com isso, eu mando uma frequência para o universo. E o universo sempre me diz, ok, você acredita nisso? Então, vamos, né? Então, vamos se manifestar. O que foi que aconteceu? Tem alguém aí que... Alguém, uma cobra? Nossa, mordeu alguém. Não estou entendendo bem. Depois a gente entende isso aí. Daqui a pouco a gente abre para a pergunta. Estou fazendo a introdução aqui para chamar a Eron, porque eu vou estar fazendo. Nessa sexta-feira, eu estou voltando. Eu estou aqui na Chapada das Mesas, no Maranhão, um lugar simplesmente lindo que eu recomendo vocês conhecerem. E na sexta-feira, eu estou chegando em Recife amanhã à noite, na sexta-feira eu estarei participando da abertura do curso de Teta Healing DNA Básico com o Eron Carvalho, que daqui a pouco ela vai falar. Eu vou estar falando exatamente sobre... Lá em Caruaru. É lá em Caruaru. Então, eu vou estar fazendo essa palestra. Você tem a primeira atividade, depois da volta da turma, quântica nos Estados Unidos, 42 dias. E eu vou estar falando, né? Eu vou estar falando... Eu vou estar falando sobre cura quântica, sobre a ciência dos milagres. Então, eu vou estar fundamentando o que é um milagre. Que é a nossa essência fazer milagre, né? Será um prazer conhecer vocês também aí em Caruaru, minha gente. Então, será um... Trazer isso para o dia a dia, para as pessoas entenderem que a essência delas, a nossa essência é fazer milagre. Ou seja, transcender as leis quando a gente entra nesse campo da frequência Teta, né? Da frequência Delta, da frequência Gama. Então, eu vou falar um pouco sobre isso lá, para vocês entenderem como nós podemos trazer. E as constelações... E, perdão... E o Teta Healing é uma técnica, desde que eu conheci essa técnica, em 2011. Eu conheci o Teta Healing, não foi de agora. Eu conheci 2011, quando uma francesa veio apresentar. Eu convidei, ela me apresentou essa técnica. E eu a apresentei... E eu a convidei para dar um workshop no 2º Simpólio Internacional de Saúde e Quântica e Qualidade de Vida. Então, foi o meu primeiro contato com o Teta Healing. E ela disse, olha, isso é uma coisa, assim, extraordinária. E eu disse, caramba. Então, eu ali que estava, desde 2009, que eu venho divulgando os encontros internacionais. Então, eu vi como a gente atrai as pessoas, atrai essas possibilidades. E aí, eu vi que a gente estava num momento muito rico, com novas terapias surgindo, o Teta Healing, as constelações, o Barra de Ásia, frequência de brilho, frequência de luz, o Body Talk, a microfisioterapia. E tudo isso eu conheço. Tudo isso eu conheço. Já fiz palestras e conheço os criadores. Eu já fiz palestras com os criadores do Body Talk, o criador do Body Talk, o criador francês, o criador de microfisioterapia. Eu fui convidado para um congresso internacional com ele. Então, eu tenho conhecimento direto de tudo isso aí. E o Teta Healing, eu passei a utilizar, fiz algumas sessões, porque eu sempre, quando eu recomendo alguma coisa, eu vivo aquilo, eu não recomendo nada que eu não viva. Então, é realmente, as pessoas que me conhecem sabem, que são técnicas que eu indico já há muito tempo, Teta Healing, constelação familiar, a Barra de Ásia, conheci mais recentemente, fiz, inclusive, o curso com a Heron. É uma técnica, assim, extraordinária também, só vivendo para crer o quanto ela é poderosa. É uma técnica extremamente poderosa, incrível, simples e, assim, os efeitos são, assim, inimagináveis, assim, poderosos. E aí, Heron, eu gostaria que você falasse um pouco, então, da tua experiência com o Teta Healing, né? Vai ter essa formação lá em Caruaru, né? Eu vou estar fazendo a abertura do curso, vou estar lá também, eu estou nessa meta também de fazer essa, de fazer a formação em Teta Healing. Eu quero ter esse conhecimento dessas técnicas, já tenho a do Barra de Ásia, já estou me auto-aplicando, já estou também treinando, né, a aplicação. Porque, assim, é extraordinário a gente poder dominar esses conhecimentos, né? A Malu está falando aqui, da Barra de Ásia é fantástica, realmente. Então, a gente ter esses conhecimentos, a gente utilizar para, eu costumo dizer, use primeiro para você, para você aprender, para você se cuidar, se curar, e depois você começa a compartilhar. Se você é um terapeuta, você vai ter uma ferramenta extraordinária. Se você não é terapeuta, mas você simplesmente quer usar para você, é uma possibilidade também extraordinária, ou seja, usar nessa perspectiva de cuidar-se, né? Então, Eron, eu gostaria que você falasse aí dessa formação, da sua experiência com Teta Healing. Não sei se o teu sinal aqui está um pouco oscilando para mim, não sei se para o pessoal, ele está, como se a imagem está falhando aí um pouco, não sei se está, se para as pessoas lá está ok, se as pessoas estão te vendo bem, mas a tua imagem está congelada. Então, vamos ver. Então, eu vou pedir para a Eron, vamos ver. Não sei se está, acho que saiu, né? Ela caiu. Acho que ela caiu, estava realmente, não estava funcionando. Então, eu vou aguardar ela fazer o pedido de novo, e eu a convido, acho que o sinal dela começou a oscilar. Aqui, deixa eu ver aqui se eu, acho que ela está entrando aqui de novo, vamos lá, vamos chamar ela de novo aqui. É, vamos ver. É, tá, tá, é. Pois é, minha gente, eu estou aqui na chapada das mesas, eu, até no início, eu falei que eu comecei um pouquinho atrasado a live, porque saí procurando aqui, chegou? Oi. Oi? Ok, pronto. Então, vamos, eu estava fazendo uma pergunta. Eu caí, quando a hora que eu fui falar, eu vi, estava... É, mas estava congelada a sua imagem, estava congelada a sua imagem aqui. Laís, você está dizendo, não está falhando. Então, vamos falar aí um pouco do Teta Healing, da sua experiência, como é que você descobriu o Teta Healing, qual a importância do Teta Healing na sua vida, e o que essa técnica pode, a pessoa que vai fazer o curso, esse curso básico, você vai dar lá em Caruaru, qual é, o que as pessoas podem... Mercúrio Retrógrado, estamos em Mercúrio Retrógrado, eu nem sabia, tem gente aí falando, pois é, Ana, vamos ver se esse Mercúrio... Eu estava aqui no... É, o Mercúrio, eu nem sabia que era Mercúrio Retrógrado. Eu estava aqui no ritmo, você falando e que ouvindo atentamente, e de repente, na hora que eu vou me pronunciar, congelou uma... Mercúrio entrou, né? Então, está aí, a Laís está colocando, inclusive, o telefone da palestra, para você se inscrever na palestra, são vagas limitadas, entram, estão em contato com a Silvana nesse telefone aí, abaixo que a Laís acabou de colocar, e você pode, tanto participar da minha palestra, como fazer o curso com a Heron, que começa na sexta-feira também. Então, fala aí um pouco da tua experiência, como é que você descobriu o Tetragui, como é que a importância da sua vida. Boa noite. É a segunda vez que eu estou aparecendo aqui na live, hoje a gente bateu um papo de manhã, informal, rápido, para marcar essa live oficial. Então, eu sou Heron Carvalho, sou de Juazeiro do Norte, no Ceará, no sul do Ceará, hoje moro pertinho de Recife, e tenho rodado o Brasil todo, mês passado, dei curso na Argentina, de Teta Healing, de Barra de Axis, de Reiki também. Então, eu trabalho como terapeuta, e também como instrutora quântica, e eu trabalho com essas três ferramentas, Teta Healing, Barra de Axis e Reiki. Hoje a gente está aqui para falar especialmente do Teta Healing. Eu vou falar o que é a técnica, onde é que foi fundada, e logo em seguida eu vou dar o meu testemunho, dizer como é que funcionou na minha vida. Teta Healing é uma técnica americana, de uma meditação, e ela foi canalizada há mais de 20 anos, pela americana Vaiana Stiebel, que passou por um processo de enfermidade. Ela teve um câncer na perna direita, um câncer muito agressivo, e ela chegou a determinado momento da vida que a medicina tradicional, tudo que ela já tinha buscado de recurso, deu um prazo de vida para ela de três meses. E, no fundo, a Vaiana tinha uma intuição muito forte que dizia que aquela enfermidade não era o que a levaria à morte. E ela sempre muito intuitiva, sempre muito conectada com essa energia da criação, com o que a gente chama de Deus também, de universo. E ela sempre se comunicava com essa energia superior. A Vaiana tinha um certo conhecimento sobre onda cerebral, sobre hipnose, ela lia muito, era muito curiosa, até que, num determinado momento, ela buscou meditar, acessou essa frequência cerebral de onda teta, e, através de um comando, de uma oração focada, ela pôde se conectar a essa fonte e mudar o padrão de vibração que ela vinha emitindo. Então, ela estava vibrando num modo negativo, e isso estava fazendo com que o tumor aumentasse de tamanho. Quando ela fez essa meditação e pediu a energia da criação ensinasse para ela alterar esse DNA, mudar essa vibração, e ela fez isso com ela, ela começou a vibrar numa frequência positiva, e as células saudáveis é que começaram a se multiplicar, isso diminuindo o tumor. Então, a Vaiana conseguiu acessar uma cura instantânea de um câncer. E hoje ela vive, está entre nós, super saudável, e ensina essa técnica. Agora ela está na Suíça, tenho vários amigos lá, então ela vive pelo mundo ensinando essas pessoas a técnica do teta healing. Como é que o teta healing chegou para mim? Antes da conexão cair, eu ouvi você falando que você primeiro faz, você tem essa experiência com você, vê como é que essa técnica reage com você, e aí depois, deu certo, está funcionando, você começa a investigar mais profundamente e estudar. Então, eu tenho uma honra, uma alegria muito grande de ter passado esses ensinamentos das barras de axis para você, e agora esse final de semana eu vou ter você na sala também, dividindo esse conhecimento do teta healing. Como é que isso aconteceu comigo? Primeiro, uma pessoa falou, eu tive curiosidade, eu estava passando por um processo de cura também, eu tive um câncer no meu útero. depois dessa cirurgia, ela não cicatrizava. E um amigo, uma pessoa que eu, por indicação, veio na minha casa e começou a me aplicar reiki. Então, a primeira técnica, na verdade, que eu tive conhecimento, acesso, primeiro foi a constelação familiar, né? Por isso que eu acho lindo esse termo de terapias integrativas, porque realmente elas se integram. Primeiro, eu me conectei com a constelação familiar, em outro momento da minha vida, e quando a pessoa estava me aplicando reiki na terceira sessão, eu percebi que a dor cessou e aquele ferimento começou a cicatrizar, começou a fechar. E foi onde ele me falou que existia o teta healing também. Isso me chamou a atenção e eu pesquisei sobre. Chegou um momento que eu tive a oportunidade de ser atendida por um amigo com o teta healing e foi a primeira vez que eu meditei. Então, ele me conduziu na meditação, começou a fazer perguntas sobre aquilo que estava incomodando a minha vida. E o que estava incomodando a minha vida naquele momento era descobrir por que que eu criei aquela doença, né? Por que que aquela doença se desencadeou? Embora eu nunca me senti, não me coloquei no lugar de vítima, né? Ah, eu sou vítima do câncer, eu preciso combater o câncer, essas coisas, isso nunca foi o que me moveu, né? Eu sempre tive curiosidade de saber por que que aquilo aconteceu comigo. Eu também entendi intuitivamente que essa doença, antes de ser gerada no meu corpo físico, ela já estava nas minhas emoções. Quando essa pessoa me atendeu com o teta healing, ele fez uma leitura intuitiva, né? Ele acessa o campo energético da gente e nessa leitura intuitiva ele me percebeu num padrão de muita agitação, de muita perturbação mental, de muita preocupação e de muita raiva. Essa foi a frequência de sentimento predominante que ele encontrou em mim. E fez todo o sentido quando ele me trouxe isso. Se eu estava vibrando de muita raiva, me acumulando de muita raiva e esse sentimento tão tóxico e nocivo provocou esse desequilíbrio nas minhas células até me fazer parar, né? Porque a doença, ela faz isso com a gente, ela faz a gente parar tudo para cuidar, para tratar dela, né? Para ver o que está acontecendo. E eu não sabia o que era que acontecia. Depois ele me perguntou, você quer liberar isso? Você está pronta para limpar isso do seu sistema? Eu posso cancelar essa raiva? E eu precise verbalizar, né? Respeitando o livre-arbítrio, eu disse que sim, que estava pronta para que ele limpar aquele sentimento de raiva. E ele fez alguns comandos, ficou em silêncio. Na verdade, o que o terapeuta está fazendo quando ele está em silêncio é comandar, é fazer uma oração e testemunhar aquele milagre, aquela cura, aquela mudança acontecendo. Então, a gente consegue reprogramar o DNA da outra pessoa, sim, né? Ela se permite, ela confia, ela entrega, ela abre o campo dela e a outra pessoa, através de uma oração, faz esse comando para que a energia divina, para que o Criador altere aquilo naquela pessoa. Sabe bem como Jesus fazia mesmo? Tipo, olhar para o cego e perguntar, o que você quer que eu te faça? Claro que Jesus sabia que o que o cego queria era ver, mas ele empoderava a pessoa da cura, né? Ele perguntava para a pessoa, o que você quer? E quando essa pessoa dizia, olha, eu quero isso, ele dizia, então já é, entregava. Na verdade, esse poder de cura já está em nós. É a nossa essência, a nossa centelha divina. E foi isso que aconteceu comigo. Então, primeiro, eu me libertei da cura, eu acessei essa cura do meu câncer, porque para a minha consciência também faz todo sentido visualizar isso. Não foi a cirurgia que me curou do câncer. Foi a consciência de saber por que eu acessei aquele padrão e remover aquilo do meu sistema. Foi isso que eu fiz. Quando eu mudei isso em mim, eu observei mais estado de presença e um espaço de paz muito grande. Porque além de remover o sentimento negativo, nesse espaço que a gente abre, a pessoa que está te atendendo, o terapeuta, ele vai te ensinar a criar novos sentimentos. Essas novas crenças são fortalecedoras, elas empoderam. Então, sentimentos como você falou no início da conversa hoje sobre compaixão, sobre ter autocompaixão. Muitas vezes a gente procura bondade nas outras pessoas, em outras... A gente quer que as pessoas tragam bondade para a gente e a gente não está disposto muitas vezes a ser essa bondade conosco. Então, ter esse olhar de autocompaixão, de auto-perdão, de auto-amor, isso é muito nutritivo e fortalecedor. Porque a partir da sua saúde, do seu equilíbrio, você pode oferecer amor ao outro, você pode cuidar do outro. Então, o Teta Healing chegou na minha vida em primeiro lugar para me curar. Então, foi um cuidado que eu busquei para mim. Certo? Assim que começou. Pouco tempo depois, na minha segunda sessão de Teta Healing, também foi para acessar uma cura, mas isso já não tinha a ver diretamente comigo. Eu tenho uma filha de 4 anos que nasceu com a síndrome congênita do Zika vírus, a Clarice, Clarice bonita, que me trouxe muita luz, mas também me trouxe muitos desafios, porque ter uma filha, primeiro, é uma filha, uma mulher nordestina, deficiente, deficiente física, com retardo cognitivo, com deficiência visual, em meio a tudo que a gente vive nesse consciente coletivo de Nordeste, de Brasil. Então, é um lugar que a gente tem pouco espaço e pouca... Eu tenho essa experiência de estar nesse lugar como mãe de uma mulher deficiente que veio me ensinar, em primeiro lugar, uma má formação que vem ocasionada por um vírus. então toda a população está envolvida nisso. O que provocou em Clarice essa má formação tem relação com todo o ser humano, como é que a gente está lidando com a natureza. Então, esse vírus tão nocivo que nessa época de 2015 foi essa epidemia toda, isso trouxe uma nova realidade para mim, eu não esperava nada daquilo, eu tive que me readaptar aquela circunstância. E aí, Clarice, aos 11 meses, desenvolve uma hidrocefalia extrema. Hidrocefalia é aquela doença que aquela má formação que a cabeça fica muito grande que é o acúmulo de líquor na cabeça. Meu filho produzia mais de mil litros desse líquido por dia e ela precisou fazer, ela passou por 23 cirurgias. Então, ela usava uma válvula que drenava o líquido para o coração e outra que drenava o líquido para o abdômen. Imagine aí, como era a minha rotina com ela. De repente, ela ficava enjoada, vomitando e eu tinha que apertar na cabeça dela várias vezes no botão para aquele excesso de líquido sair e ela voltar a ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu andava no campo minado. Mas eu simplesmente, olha que louco, eu simplesmente eu não pedia ao criador a cura dela porque me ensinaram que essa doença não tem cura. É impossível. Como muitos de nós temos crenças de que diz que diabetes não tem cura, câncer não tem cura, AIDS não tem cura. Quem constrói tudo isso? Então, isso, para mim, ficava uma caixinha de impossível. Isso eu não pedia ao criador. E eu estava vivendo acostumada com aquilo. Enfim, no meu segundo atendimento de teta healing, eu fui olhar para essa situação da minha filha. Minha filha estava no hospital passando pela última cirurgia. E eu aceitei, sim, sentimentos como merecimento. Eu fui olhar para a minha relação com o criador e deixar que aquela dúvida, aquele medo, todos os bloqueios que me impediam de impedir. Eu tinha muita resistência a impedir, muita dificuldade a impedir. E eu fui desconstruir o que era impossível e tornar tudo possível ao criador. Tudo é possível ao criador. Tudo é possível no amor, na energia do amor. E aí, foi nesse dia que a minha filha foi curada. Se contrariando tudo que a medicina diz, Clarice hoje está registrada aí para quem quiser ver, ela foi curada da hidrocefalia extrema. Ela não usa nenhuma válvula hoje, isso já se passaram mais de um ano e meio e Clarice se desenvolve bem com tudo que ela tem. Essa foi a minha segunda cura com teta healing. E o que é que o teta healing faz? Além de trabalhar, é uma técnica de cura energética, é uma das mais poderosas do mundo, que ela vai atuar no corpo físico, ela vai atuar também nas emoções e na alma. Então, teta healing também significa isso, o healing é cura e teta, tanto pode ser a frequência cerebral de onda teta, como pode significar também alma. Então, digamos que é a cura da alma. Quer fazer alguma pergunta? Que maravilha, Erron. Bom, muito rica essa experiência, tanto no teu processo da tua cura, do processo de câncer e também a identificação que existia um padrão de raiva, que você trazia em função das tuas experiências e que hoje sabe-se muito bem que a raiva fragiliza o sistema imune. Então, ter raiva é uma coisa natural, mas se é uma raiva crônica, entendeu? Você tem raiva, acorda com raiva, passa o dia com raiva, dorme com raiva, ou seja, tem pesadelo com raiva. Então, você vai minando o seu sistema imune e aí, o que acontece? As células, as chamadas natural killers, as células assassinos naturais do câncer, elas vão se fragilizando. Então, a gente perde a luta porque a gente perde essa, digamos assim, nós não perdemos a capacidade de nos conquistar. Então, eu venho falando muito dessa necessidade da autoconquista. Eu venho falando muito para as pessoas que antes de, primeiramente, aprenda a cuidar de si, aprenda a cuidar melhor de si. Então, quanto mais a gente tem esse olhar para dentro, ou seja, essa capacidade de olhar para os desafios que a vida nos trouxe e que nos traz, porque o desafio faz parte. Essa vida não tem graça se não tiver desafio, né? Então, o tempero da vida são desafios e são, e é aprender a superar os desafios que nos dá musculatura, né? Para que a gente vá, para que a gente vá para um outro nível, né? Para que a gente perceba as coisas de uma forma diferente. Então, eu achei muito interessante essa experiência que você relatou porque aí você, nesse momento, você foi, primeiro, desprogramar essa coisa do impossível, né? Do impossível. Então, isso é muito interessante, inclusive nos esportes, né? Você vai ter algumas, alguns recordes que foram quebrados, né? Eram considerados impossíveis humanamente. E não a hora que uma pessoa, de repente, resolveu, quebrou o recorde, muitas outras pessoas quebraram no mundo todo. Então, quando outra diz, quando uma pessoa diz, não, isso não é impossível, isso é possível. e, de repente, outras pessoas acreditaram que era possível e fizeram também, foram lá. Então, é muito importante ter essa compreensão dessa capacidade nossa, né? De mudar o sistema de crença, significa mudar a frequência, significa mudar a vibração, significa mudar a nossa comunicação com o universo, com Deus, com a fonte criadora, ou seja, que está disponível 24 horas por dia e está dizendo, olha, aqui não tem essa palavra e não tem esse negócio de impossível, não. Aqui a gente cria qualquer coisa, por isso que aí os milagres passam a ser, passam a ser algo inerente à nossa capacidade. É isso que eu vou falar lá em Caruaru, na sexta-feira, às 19 horas, ou seja, os milagres passam a ser uma tecnologia disponível a ser acessada, né? Então, isso que você fez aí, de certa forma, você estava no campo dos milagres, e você disse, não, impossível, eu vou tirar essa palavra do vocabulário. E aí você começa a manifestar, você começa a trazer, acessar esse campo das possibilidades, né? Eu recomendaria a vocês também que estão assistindo a nossa live aqui, que dê um pulinho lá no meu perfil, porque nós estamos agora num momento também muito especial do ano, que eu só duas vezes por ano, eu libero a Masterclass Salto Quântico, né? Então, nós estamos aí com quatro aulas com um conteúdo extraordinário, trabalhando o efeito lua de mel, né? Baseado no trabalho do Bruce Lipton, a visão sistêmica dos relacionamentos, a questão para entender o que é o sucesso dentro de uma perspectiva sistêmica, né? O que é, afinal de contas, essa chamada lei da atração, como é que a gente pode cientificamente se colocar no patamar de atrair aquilo que quer ao invés de estar atraindo o que não quer, entende? ou seja, é um conteúdo muito rico, né? Então, vocês que estão nos assistindo, aproveitem, porque é só mais ou menos uma semana que a gente apresenta essas quatro aulas, é um conteúdo extraordinário, é um conteúdo que tem contribuído para transformar e levar para as pessoas essa, digamos assim, ativar nas pessoas um novo sistema de crença, que é, olha, o seu potencial está aí, está disponível, agora sim, para onde é que você está apontando o seu radar? Quando é que você está apontando o seu GPS? Então, quando a gente começa a direcionar o nosso GPS, o nosso radar interno para esse campo das possibilidades, a gente, eu estava vendo agora o lançamento da Google, do Google, o chip que a Google lançou aí do primeiro computador quântico, gente, é um negócio absurdo, ele faz em três minutos o que o computador mais avançado da IBM passa dez mil anos para fazer, você já pensou o que é a diferença disso? Você já pensou como esse mundo vai se transformar daqui a pouco com os computadores quânticos? Então, o que nós estamos trazendo através da física quântica, através dos processos de cura quântica, é exatamente você acelerar esse processo, é você sair do modo operandes clássico, onde você é refém do meio ambiente para você passar a causar um efeito no meio ambiente, então a gente causa esse efeito quando a gente muda o padrão, quando a gente muda a vibração, e aí a gente acessa esse nosso potencial, o nosso poder, o nosso poder pessoal, que está disponível, a questão é, você está vibrando em que frequência? Você está sendo, digamos assim, você está sendo cooptado, por que tipo de informação é que impacta você? Entendeu? Então, à medida que nós vamos tendo essa compreensão, nós vamos, o que eu venho falando numa linguagem cibernética, atualizando o nosso software, né? E aí, o processo de cura quântica que o Teta Hill possibilita, o bar de astros, constelações familiares e tantas outras técnicas, homeopatia, computura, tudo isso são terapias quânticas, gente. Tudo isso só pode ser explicado no nível da energia, da energia que está bloqueada e que a gente precisa liberar isso aí, né? E a Laís está falando aí, lembrando também que vocês vão receber ao se inscrever no Masterclass o café quântico, a receita de café quântico, né? Que é uma receita que eu intuí, né? Que eu, quando estou em casa, religiosamente eu tomo, né? Que é voltada exatamente para trabalhar esse processo de autocura. E a meditação do estado de presença que é exatamente para a gente aumentar esse tempo que a gente está no agora. Porque é nesse estado do agora, quando eu não estou no passado nem no futuro, que eu posso acessar novas possibilidades. Não tem como você querer que sua vida se transforme se sua cabeça está no passado. Não tem. Então, a gente, é muito fácil a gente perceber como nós nos enredamos nas nossas histórias, né? Porque a gente simplesmente fica preso, né? Simplesmente a gente fica preso ao passado. E quanto mais a gente repete mentalmente o que a gente conhece, a gente tende a atrair o que a gente já viveu. Então, essas técnicas, né? Como o Teta Hill, elas trazem você para esse estado de presença. O estado Teta é um estado onde você acessa o domínio subconsciente e aí você pode acessar esses padrões, pode ressignificar os padrões e pode instalar novos padrões. Então, Heron, eu gostaria que você também trouxesse aí como ilustração para as pessoas, né? Experiências que você já teve de cura com outras pessoas. Então, as pessoas a gente vive hoje num mundo com muitas pessoas deprimidas, com muita ansiedade, com símbolo de pânico. Câncer, diabetes, parece que o mundo é doença em tudo que é lugar. Doença crônica, doença autoimune. Então, como é que você gostaria que você trouxesse aí para as pessoas também. Essas aulas do Masterclass elas ficam acho que só até o final de semana, viu, gente? É bom vocês... Eu não estou exatamente lembrado qual é o último mandato, mas até o final de semana não é no começo da semana que vem. Então, aproveitem, vão lá. Já saiu a segunda aula, eu acho que amanhã já sai a terceira aula. Então, são conteúdos realmente extraordinários, que eu recomendo a todos vocês. porque é exatamente esse conteúdo que fundamenta o Teta Healing, por exemplo, e tantas outras terapias. Então, Eron, eu gostaria que você trouxesse, você pode também falar do curso lá de Caruaru, né? E também trouxesse mais informações sobre experiências práticas que as pessoas querem saber. Sim, mas como é que funciona isso? Uma pessoa com depressão, com diabetes, com câncer, você já falou do seu próprio processo de cura do câncer. Eu já falei até hoje de manhã também sobre vários aspectos da doença. Claro, o Teta Healing vai ser uma ferramenta para lhe ajudar na verdade em tudo, em todas as áreas da sua vida, seja de relacionamento, seja de cura mesmo, cura física, emocional, mas também serve para que a gente consiga manifestar e alcançar aquilo que a gente quer nessa vida. o Teta Healing vai ser rico e vai ser utilizado para... Estou vendo o pessoal aqui falando que fez com isso comigo. Você vai poder usar essa ferramenta para tudo na sua vida, então, para ter uma qualidade de sono melhor, para ter mais estado de presença, para manifestar e atrair a sua família de alma, para você conviver, encontrar a sua família de alma, essas pessoas que ressoam com você, sabe? Muita gente nasce em uma família e se sente a ovelha negra, como é que... A partir de ter chegado o Teta Healing na minha vida, mudou muita coisa. Consegui encontrar várias novas pessoas, novas amizades, essa conexão que eu estou tendo agora aqui com o professor Wallace também faz parte desse trajeto, desse alinhamento do meu propósito de vida. Então, eu nunca me imaginei terapeuta ou estrutura antes, mas pouco mais de um ano eu me tornei essa pessoa, essa mulher com a missão de levar o que aconteceu comigo para as pessoas que estão abertas e que podem acessar também essa cura. Eu costumo dizer que o Teta Healing é uma maneira muito simples de reconectar a gente com o que a gente já sabe fazer. No meu primeiro dia de aula, minha professora, minha primeira professora de Teta Healing me disse assim, vocês estão aqui para lembrar, na verdade, vocês já sabem de tudo isso. O nosso corpo, ele já tem essa inteligência, isso é inato, isso é infinito, isso é nosso. Então, ela diz, vocês estão aqui só para lembrar, sabe, professor? Você fala dessa nova tecnologia, da ciência, o que é que vem acontecendo, mas, na verdade, voltar para essa cura que já está em nós, acessar essa cura e essa sabedoria da floresta, do segundo plano da existência, das plantas, nos conectar com essa natureza, isso já é da gente. intuitivamente, a gente já sabe que a gente pode mudar essa energia, mudar e acessar a cura que a gente precisa se conectando com esse equilíbrio que é a natureza e que nós fazemos parte. Sobre esse curso de Teta Healing esse final de semana, na sexta-feira, você vai fazer essa abertura falando sobre cura quântica e esse curso, DNA básico, ele é o curso introdutório da técnica, certo? Esse é o primeiro curso. Esse curso não tem nenhum pré-requisito, esse curso pode ser para quem deseja aprender sobre essa ferramenta de autoconhecimento para se aplicar e para aplicar nos seus. Pode ser para quem quer aprimorar o seu trabalho, pode ser para quem quer se tornar um terapeuta Teta Healing e trabalhar só com isso. Então, o chamado desse curso é aberto para quem realmente sentir que é para você. Nesse curso, a gente vai aprender, eu vou falar aqui algumas coisas do que são os temas que vão ser decorridos do curso, mas a gente vai aprender sobre o poder da palavra, o poder das palavras e do pensamento, o poder da... como é que funcionam essas ondas cerebrais, o que são os sentidos psíquicos e também os chakras, a gente vai aprender sobre isso, sobre o livre-arbítrio e a cocriação, o poder da observação, a gente vai aprender a fazer uma leitura intuitiva com a técnica do Teta Healing, mas essa leitura intuitiva a gente já faz sempre, sabe? Quando você chega num ambiente, numa casa, você sente a energia do lugar, então, seu campo energético percebe se aquele lugar é um lugar acolhedor, se dá vontade de você ficar mais tempo ali ou se naquele ambiente houve alguma discussão, alguma briga e você sente uma impaciência e quer sair daquele lugar. Então, essas leituras intuitivas a gente faz o tempo todo com pessoas, com lugares, com situações e a gente vai entender como é que funciona isso melhor dentro do Teta Healing. A gente vai também aprender como é que funciona os quatro níveis de crenças. Achei muito interessante quando você falou logo na abertura dessa live sobre o nascimento, o parto, quando você era apenas um espermatozoide, você lutou para chegar lá. E esses dias eu estava estudando e vi um tema muito lindo dizendo que, imagina só, a importância da nossa avó materna na nossa vida. Que quando a nossa avó materna está grávida da nossa mãe, a nossa mãe ali ainda é um feto dentro do ventre da nossa avó, ela já tem os óvulos que vão dar origem à nossa vida. Então, a gente já existe dentro da nossa mãe quando a nossa mãe está dentro da barriga da nossa avó. Então, olha só, o que a nossa avó vibra, sente, o que ela vive, o que ela registra na gestação dela passa para as células da nossa mãe e chega nas nossas células. E isso são crenças genéticas, são crenças limitantes que a gente já chega nessa existência trazendo. Então, a gente já vem com arquivo para dar conta que não foi gerado, não foi criado pela gente, mas a gente consegue limpar e ressignificar isso na gente, gerando cura para a nossa mãe e gerando cura para a nossa avó e toda a nossa ancestralidade. Isso a gente vai aprender também a fazer com o Teta Rio. Certo? A gente vai fazer nesse curso também uma leitura de futuro, a gente vai saber o que são os planos da existência, a gente vai aprender a se conectar com a energia do nosso anjo da guarda e é algo muito lindo, muito, muito lindo. É um dos exercícios mais lindos que a gente aprende com o Teta Rio e já nesse primeiro curso a gente aprende a fazer. A gente aprende a fazer limpeza energética de espíritos errantes, a gente aprende a fazer comandos de fragmentos de alma e aprende o que é também o conceito de alma gêmea dentro do Teta Rio, né? Ou então parceiro de alma, para quem prefere chamar assim, que mais tem esse curso. Nossa, eu sou apaixonada por esse curso, é muito lindo e a gente vai aprender a fazer o trabalho de crenças do Teta Rio. O Teta Rio ficou famoso inicialmente por essa cura instantânea do câncer da baiana. Esse foi o primeiro motivo que o Teta Rio ficou famoso. O segundo motivo foi esse trabalho de crenças. Era um trabalho de crenças. O trabalho de crenças é uma investigação. Primeiro, você conduz a outra pessoa ao estado de onda Teta. Quando essa pessoa está nesse estado, você vai fazer esse trabalho. A pessoa vai te trazer uma questão, o que é que mais incomoda na vida dela, o que é que ela quer mudar ou melhorar. Quando ela traz essa questão, um exemplo, a pessoa chega e diz assim, eu não consigo ter dinheiro. E aí você pergunta, como isso começou? Você vai aprender no curso a usar as perguntas mais adequadas para cada situação e fazer esse trabalho de investigação até que você leve a pessoa ao ponto de origem. Então, o que está na superfície, o que está incomodando ela é que ela não consegue ter dinheiro. Mas qual é a crença raiz que está sustentando isso? Isso é mais profundo e é nisso que a gente vai trabalhar. Então, no curso, você vai aprender a fazer esse que a gente chama de dig no inglês que é cavar. Então, você vai aprender a cavar, investigar para encontrar o maior bloqueio dessa pessoa. Encontrando esse bloqueio, a gente vai aprender a reprogramar, a liberar, a cancelar aquilo e resolver das células dela e criar, trazer para ela uma nova consciência. É isso que acontece em uma sessão de Teta Healing com a reprogramação das crenças. Maravilha, Aron. Nossa, muita coisa, muitas possibilidades. Eu vou para Fortaleza, não tenho a data ainda. Para Brasília também vou, me chame. Para Fortaleza, eu vou dar o curso de coaching com Fortaleza. Em breve, a gente está divulgando. Fortaleza e Salvador, aguarda aí que em breve nós estaremos divulgando. Os outros estados, a gente vai estar montando ainda a agenda do próximo ano. Eu vou estar com a agenda bem cheia no próximo ano com duas, talvez até três turnês internacionais que está surgindo na Pós-Cidade da América do Sul também. Então, em breve, a gente vai estar fazendo esse mapeamento aí nas cidades. Quem tiver pessoas que tenha experiência em organização de evento em alguma capital, em alguma cidade que tenha um número significativo de pessoas, entre em contato conosco porque nós estamos profissionalizando o trabalho de parcerias para levar esse trabalho para mais pessoas também. E aí, quem sabe, nesses lugares também, podemos ter o curso de coach quando puder, vocês podem também ter a oportunidade de levar o trabalho da Eron também aí com o Teta Healing. Ela tem também informado, ela dá formação em rei que está também na Barra de Aças. Eron, tem uma pergunta aqui da Laís que ela está dizendo o seguinte, o Teta Healing pode aterrar a pessoa que não se encaixa aqui na Terra? Então, é uma pessoa que se sente fora como se fosse um ET. Dizendo, meu Deus do céu, esse mundo está de cabeça para baixo, eu estou aqui. Como é que o Teta Healing pode ajudar, trazer essa pessoa de forma que ela possa contribuir? Conta aí. Eu vou falar uma vez o que aconteceu num curso. Vou falar porque eu sei que essa, na verdade, essa amiga, ela me permite, ela já falou disso em alguns lugares. Ela se sente de outro planeta e ela olha para os humanos e sente que aqui ela está fazendo uma missão e a gente identificou isso durante o curso e no exercício, quando a pessoa estava investigando com ela, cavou, encontrou, não sou desse planeta, ela pediu para remover aquilo e ela ficou apavorada e disse, não, é importante para mim. Eu me sinto bem me reconhecendo que estou aqui fazendo uma missão. Eu não quero que você mude isso, cancele isso em mim. Então, às vezes, para uma pessoa você acha que aquilo é limitante e para o outro não é. Aquilo é fortalecedor para o outro. Então, quando alguém não se sente pertencente a esse planeta ou não sabe como viver nesse planeta ou não se sente aceito por esse planeta, às vezes até ele desenvolve alguns problemas de alergia, alergia a várias coisas. É não se sentir aceito, não se sentir integrado. Então, você pode fazer um trabalho de crenças para identificar onde isso começou, para que isso está servindo, isso é importante. Não é só encontrar a crença que bloqueia, encontrar essa crença, trazer ela para a luz e mostrar para a pessoa o que ela estava guardando aquilo, como aquilo estava servindo, como aquilo podia estar ajudando. Quando você traz essa consciência, aí sim a pessoa está pronta para liberar aquilo. Depois que ela libera, que ela está pronta para limpar aquilo, aí você pode trazer novos sentimentos e ancorar ela nesse corpo, nessa energia, nessa terra, com os sentimentos que o criador também for colocando no seu coração, que você for intuindo. Então, cada sessão de teta healing é única e é especial e é focada para aquela pessoa. Não tem uma receita de bolo. O que a gente vai compartilhar é a base, a filosofia, o conhecimento da técnica, mas cada atendimento ele vai sendo trabalhado de acordo com essa conexão com o criador. Maravilha, gente. Nosso tempo, ela já sinalizou ali, estamos chegando ao final da nossa live, a Jeruzia está dizendo que o meu livro Salto Quântico já é um livro de companhia, então, quem não conhece ainda meu livro Salto Quântico, dá uma passada lá no nosso site, o portal saltoquântico.com.br. Na quinta-feira, eu estarei chegando em São Paulo para o aniversário da editora Gente, 35 anos, e estou trabalhando já em mais um livro, são nove livros publicados, estou trabalhando em mais um livro para lançar um livro que eu estou querendo trazer algo simplesmente extraordinário, voltado para essa questão da cura, da autocura, que é isso, perder todo o meu trabalho, que é isso que eu tenho levado para as pessoas. Deixa eu ver mais se tem aqui alguma pergunta. Então, Neuva está dizendo no Euron Sucesso da Live, Maria da Zena, que na sexta estará com a gente, então, sei lá, relembrando, gente, o pessoal de João Pessoa, nós vamos estar fazendo um trabalho de João Pessoa em dezembro também, aí já é outro trabalho, que é o Prospere, onde o Euron vai estar trabalhando a questão da manifestação da abundância, você pode falar, ciência quântica não é uma filosofia, não, é ciência mesmo, é ciência, ciência quântica é um conteúdo científico da ciência mais, digamos, revolucionário do nosso tempo, que é a física quântica. Vamos finalmente, aí, Euron. Deixa eu falar só uma coisa muito importante para esses alunos de Caruaru, que vocês vão ter o privilégio de ter o professor Wallace Lima na turma, como alunos, com vocês, interagindo, trocando e aprendendo o Teta Healing ali na prática. Então, é um curso teórico e é um curso prático, vocês vão aplicar todas essas técnicas durante essas aulas, é uma oportunidade linda. Em Caruaru, para quem vai fazer o DNA básico e quem vai fazer o DNA avançado em Juazeiro do Norte, também vai ter ele na participação desses dois cursos. Eu estou muito honrada por isso, professor. É, estou muito feliz com a nossa parceria. Eu acho que em Recife, vai fazer o terceiro curso que é o Digging, em Recife, para depois você estar junto também no curso de Manifestação e Abundância lá em João Pessoa, certo? Ainda tem vaga para esse curso agora desse final de semana de Caruaru. A Laís deixou o número aí várias vezes da Silvana, que é a pessoa que está fazendo a inscrição. Então, quem sentiu o chamado de estar com a gente em Caruaru esse final de semana, ainda tem vaga. Eu espero vocês. Gratidão, professor, pela oportunidade, pelo espaço. Deus te abençoe. Foi ótimo. Então, gente, está aí o convite feito, pessoal de Caruaru, voltando a... Qualquer religião pode participar? Sim, com certeza. Todas as religiões estão convidadas. Eu costumo dizer que eu entro em todos os templos e eu fundamento cientificamente. Normalmente, as pessoas que veem meus cursos, elas fortalecem mais a fé naquela religião que elas professam. Então, 12 e 13 de novembro, eu estarei em... também em Juazeiro, né? E aí,